Meus amores, hoje vamos preparar um estrogonofe de brócolis com creme de leite fake, ou seja, um creme de leite falso Super maravilhoso, vocês vão ver durante a receita do que é feito esse creme de leite Então assistam esse vídeo até o final, assistam esse programa que tá imperdível Vou servir nosso estrogonofe com arroz integral, que é um grão maravilhoso, saudável E também com uma batata palha, que no final do vídeo eu vou dizer pra vocês como encontrar essa batata palha Ó, super simples, ingredientes que vocês têm em casa, que vocês encontram no mercado, sem complicação Porque comer saudável, eu vou mostrar aqui pra vocês, que é fácil, é prático e é barato também e é delicioso Então vamos lá começar a nossa receita, chega de tanta conversa e vamos ver logo como faz essa delícia Bom, a gente vai começar preparando o creme neutro de castanha de caju, que é um truque que eu trago aqui pra vocês Pra vocês não usarem o creme de leite de origem animal, não é mesmo? Então o truque realmente é produzir esse creme de castanha de caju, que é super simples O primeiro passo é você deixar castanha de caju de molho por no mínimo 8 horas Mas vocês podem falar assim, ah Natália, quero fazer agora essa receita e não tenho castanha de caju hidratada Uma super dica que eu tenho pra vocês é a seguinte Coloca água pra ferver, a mesma quantidade que vocês vão ver na receita, que é uma xícara de água filtrada, água mineral Que vocês bebem, pra uma xícara de castanha de caju, vocês colocam uma xícara de água pra ferver E depois bate, processa, cuidado, pra não estourar lá seu liquidificador mais Despera amornar um pouquinho junto com a castanha de caju e aí processa e vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas eu gosto de hidratar ela com antecedência por causa do liquidificador Pra gente não bater algo quente no liquidificador que eu acho um pouco perigoso Mas se vocês não tiverem na hora, pode seguir esse passo Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é produzir o creme de castanha de caju Que é uma alternativa vegetariana, vegana, pra você que não quer utilizar o creme de leite tradicional E é simplesmente o que eu comentei com vocês Deixou a castanha de caju hidratando por 8 horas Vai transferir a castanha de caju pra um processador junto com a água, mesmo porque eu usei água filtrada Antes vocês podem lavar a castanha de caju Essa castanha de caju que eu estou utilizando, ela está torrada já Ela está com um pouco de sal, então vocês não precisam adicionar sal, tá bom? Mas vocês podem usar a castanha de caju crua também, da mesma forma Não tem problema não, porque a gente vai colocar essa receita no fogo Então ela vai cozinhar Então transfere toda a castanha de caju hidratada Vocês podem fazer isso também com amêndoas e com amendoim, a mesma receita Transferiu E agora a gente vai processar até triturar toda a castanha de caju Vamos lá Pronto Vou mostrar pra vocês a consistência que fica E essa receita vocês podem utilizar em diversas receitas que vocês usam creme de leite tradicional Olha a consistência desse creme Parece muito com creme de leite Que a gente vai usar na receita do nosso estrogonofe de hoje Nosso segundo passo é cortar o brócolis A gente vai picar o brócolis Não tão picadinho A gente vai picar pedaços grandes Pra gente sentir Porque a gente aqui está substituindo o frango ou a carne Por um vegetal Que vocês podem utilizar também Couve-flor Grão-de-bico Berinjela Abobrinha O vegetal que vocês quiserem Então Vamos lá picar o nosso brócolis Em pedaços grandes Vamos lá uma pergunta aqui no estúdio Como eu lavei esse brócolis? Então eu vou ensinar a vocês Compre o brócolis Destaca as flores Coloca na água Com uma colher de sopa de água sanitária Mas água sanitária sem perfume Sem nada Aquela bem basicona Outra coisa que vocês podem fazer Que já existe solução sanitizante no mercado Então vocês compram Coloca as gotinhas Conforme está lá nas orientações Deixa lá o tempo que precisa Normalmente são 15 minutos E pronto Aí você enxágua bastante Principalmente se usar água sanitária Enxágua bastante Pra você não consumir resíduo E pronto Pica o seu brócolis Que nem eu piquei aqui Que está bem maravilhoso E agora É a nossa mágica No fogo Bom A gente começa então Dourando a cebola e o alho No azeite Três colheres de sopa de azeite Alho E cebola picada Se você não gostar de cebola Nem alho picado Rala Passa no ralador E fica sucesso Sucesso demais Então a gente vai dourar A nossa cebola E nosso alho Dourar por mais ou menos Um minuto Tá bom? Até Ficar transparente A cebola fica transparente Bom Lembrem-se Que o brócolis Está cru Se vocês fizerem com o brócolis Aquele de saquinho de mercado Congelado Eu aconselho que vocês Coloquem um pouco no forno Para perder um pouco a umidade Porque senão Sua receita vai ficar Bastante água Essa é a minha dica Mas pode fazer também Dá certo também Do mesmo jeito Cebola e alho prontos Agora a gente vai refogar O nosso brócolis Ele vai dar uma murchada Poderia pôr couve-flor Pôr abobrinha Berinjela Pelo vegetal Que você achar legal Inclusive Pôr chuchu também Dá para substituir A gente vai refogar O nosso brócolis Na cebola E no alho Com pimenta preta Que eu acho super delicioso Mas vocês podem temperar também Com o ingrediente Que vocês quiserem Afinal de contas O estrelonópolis é de vocês Pode ser gengibre Pode ser pimenta branca Um pouquinho de sal Estou usando sal rosa Bom O ponto do brócolis Três minutos No máximo Fazendo isso aqui Se passar disso O seu brócolis Vai ficar muito murcho Muito murcho A gente não quer A gente quer sentir A textura do brócolis Então aqui para mim Já está quase no ponto Que a gente vai fazer o que? Extrato de tomate Extrato de tomate E o nosso creme de leite De castanha de caju Olha que maravilha E a gente faz o nosso estrogonofe de brócolis E fica uma delícia Vocês podem servir com quinoa cozida Vocês podem servir com arroz integral Arroz sete grãos Pode ser molho também De macarrão De espaguete saudável Espaguete de abobrinha Essa quantidade serve duas pessoas Bem famintas Ou então três pessoas Com a fome média Bom, o estúdio aqui está cheio Então eu estou com certeza Vou ter que fazer outro Finalizamos o nosso estrogonofe Super saudável Vou colocar na travessa de servir Aqui ó Maravilhoso Super fácil Se vocês não tiverem brócolis em casa Não é por isso que vocês vão deixar de fazer Vocês façam com abobrinha Berinjela Também fica muito bom A galera aqui está impressionada Com esse creme de castanha de caju Que realmente fica incrível Finalizamos o nosso estrogonofe de vegetais Nosso estrogonofe de brócolis Incrível essa receita Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam em casa também Todos os utensílios de cozinha Vocês encontram na loja Moda de Cozinha Está aí todas as informações da loja Onde vocês encontrarem Olha Olha isso que a câmera está mostrando para vocês Incrível essa receita Infira no seu cardápio saudável Tem uma cara Está muito cremoso Está muito delicioso Eu vou servir aqui com arroz integral Como eu comentei com vocês Vocês podem servir com quinoa cozida também Olha então como é puro também Pode ser recheio de torta Delicioso E achei aqui em casa Olha Batata palha De vegetais Não é frita É feita na airfryer Está na embalagem Depois vocês podem falar comigo Lá no Instagram Vou mostrar para vocês Como eu consegui essa batata palha Para combinar Porque acho que o estrogonofe Sem batata palha Não é estrogonofe Então Vou montar o nosso prato Para a gente aqui Comer bem deliciosamente E saudável E com ingredientes Super acessíveis Está certo? Vou provar o nosso prato delicioso Que pode servir de almoço ou de janta A receita completa Não se esqueçam No meu Instagram No meu aplicativo No YouTube E também da LFTV Lá na descrição do vídeo Então está a receita completa Não esqueçam de salvar E de fazer Que fica incrível E uma excelente refeição Para o seu dia a dia saudável Tá bom? Vou provar aqui agora E um beijo E até semana que vem Não percam o programa Da próxima semana Que está maravilhoso E um beijo E um beijo E um beijo A ersea Obrigado.